O Senhor da Floresta Reúne sua tribo Vai ter festa no terreiro Do meu boi bombar Festa de boi na floresta é assim Tem a cunhã, tem o curumim Tem o caboclo, a cabocla cheirosa Cheirando a rosa, cheirando a jasmin Tem muita alegria nessa brincadeira O panavoeiro já vai começar Vem linda morena, vem dançar comigo É festa no terreiro do boi garantido Festa de boi na floresta é que tem Tem gente bacana de todo lugar Quem toma cerveja, toma tarubá Quem come lagosta, come tracajá O povo, o tambor, virou fantasia É um toque de minas, meu boi vai chegar O povo da Baixa está reunido É festa no terreiro do boi garantido O povo, o tambor, virou fantasia É um toque de minas, meu boi vai chegar O povo da Baixa está reunido É festa no terreiro do boi garantido O senhor da floresta chamou o seu filho valente guerreiro Pra reunir sua tribo vai ter festa no terreiro O meu boi bombar O senhor da floresta chamou o seu filho valente guerreiro Pra reunir sua tribo vai ter festa no terreiro O meu boi bombar Festa de boi na floresta é assim Tem a cunhã, tem o curumim Tem o caboclo, a caboclo a cheirosa Cheirando a rosa, cheirando a jasmin Tem muita alegria nessa brincadeira O panapoeiro já vai começar Vem linda morena, vem dançar comigo É festa no terreiro do boi garantido Festa de boi na floresta é que tem Tem gente bacana de todo lugar Quem toma cerveja, toma tarubá Vem come lagosta, come tracajá O povo, o tambor, virou fantasia É um toque de minas, meu boi vai chegar O povo da Baixa está reunido É festa no terreiro do boi garantido O povo, o tambor, virou fantasia É um toque de minas, meu boi vai chegar O povo da Baixa está reunido É festa no terreiro do boi garantido O povo da Baixa está reunido É festa no terreiro do boi garantido O povo da Baixa está reunido É festa no terreiro do boi garantido O povo da Baixa está reunido É uma boa fí stata Ela vai começar Da da baixa de minas